Olá galera, aqui é o Meta Ômega, estamos no sudoeste, em Brasília, Distrito Federal, hoje é dia 16 de março de 2013, estamos aqui num encontro de motociclistas que ocorre todo sábado pela manhã, você que quer curtir aí umas motos especiais, encontrar a galera, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E você encontra de tudo! Nossa, muitas motos! Nossa, muitas motos! Nossa, muitas motos! Nossa, muitas motos!